Ah, que saudade da sua presença De quando eu ouvi a sua voz me chamando Ao entardecer Tudo era simples Sem formalidades O mais importante era aquele momento Sou eu e você Mas quero voltar ao primeiro amor Eu reconheço, senti, nada sou Nada melhor que ouvir sua voz Me chamando de filho Tudo era simples Sem formalidades O mais importante era aquele momento Só eu e você Mas quero voltar ao primeiro amor Eu reconheço, senti, nada sou Nada melhor que ouvir sua voz Me chamando de filho Pra onde eu irei Só tu tens as palavras de vida eterna Pra onde eu irei Só tu és o caminho A verdade e a vida Pra onde eu irei Só tu és o caminho A verdade e a vida Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu reconheço, senti, nada sou Nada melhor que ouvir sua voz Me chamando de filho Me chamando de filho Nada é melhor que te ouvir, Senhor Nada é melhor que te ouvir, Senhor Ah, que saudade da tua presença Que saudade de ti Eu não sei viver sem ti, não, não Não, não Eu não quero viver sem ti, Senhor Pra onde eu irei Pra onde eu irei Só tu tens as palavras de vida Pra onde eu irei Só tu és o caminho A verdade e a vida Pra onde eu irei Só tu tens as palavras de vida eterna Pra onde eu irei Só tu tens as palavras de vida eterna Pra onde eu irei Tenho a verdade e a vida